Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu vou começar esse vídeo levando vocês para conhecer um café que eu vou conhecer hoje também. E é um café muito fofo, muito bonitinho em Fortaleza. E eu vou com duas amigas minhas que a gente faz bastante tempo que não se vê. Nós somos amigos desde a época da escola. Então eu vou levar vocês para irem conhecer com a gente esse café, mas eu também vou tentar aproveitar um pouco o momento e depois a gente continua esse vlog. Vamos ver como é que vai ser, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Gente, eu tô aqui Aqui na cozinha, eu preciso lavar esses pincéis De maquiagem e tal Que faz muito tempo Que eu não lavo e é bom, né? Pra evitar De dar espinha, enfim Pra uma questão de higiene E aí, eu uso Sabonete de bebê Eu compro aquele sabonete de bebê Esse daqui, se eu não me engano, é da Protex Alguma coisa assim, eu coloco aqui nesse potinho Que inclusive Eu uso esses sabonetes pra lavar o rosto também E então eu vou lavar Com ele, ir lavando com água E tal, e depois deixar escorrendo aqui no escorredor De louça mesmo na sombra E vocês vão me acompanhar aqui E aí 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 E agora eu tô indo lá na Leroy, porque eu ganhei umas panelas de cerâmica, mas eu não tenho as colheres que são apropriadas pra usar nelas, sabe? Por isso que eu ainda nem fiz a cura das panelas, não vei elas ainda. Então vou lá pra ver se eu acho essas colheres. Se eu não achar, vou ter que comprar na internet, né? Mas, enfim, meu objetivo é dar pra comprar só isso. E aí minha mãe vai comigo também, enfim. Então vou levar vocês, mostrar um pouquinho lá o que é que tem. Enfim, vocês vão me acompanhar hoje também. E aí Hoje já é um novo dia por aqui, gente. Ontem eu acabei nem gravando mais nada. No final do dia eu comecei a ficar meio ruim, sabe? Gripada. E inclusive tô assim hoje ainda. E eu acabei não comprando nada lá na Leroy. Aliás, comprei uma coisa, mas as colheres eu não achei lá. Então acabei comprando na internet, vou esperar chegar. E eu comprei um negocinho que é pra colocar na geladeira, pra guardar a verdura, sabe? Eu comprei só um pra testar. Fazer o tempo que eu queria. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas vocês só vão ver utilizando ele no vídeo que vem. Então aguardem esse vídeo que ele vai estar muito legal. Vocês vão ver eu organizando o que é as coisas, né? E enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Então, o que eu comprei foi esse negocinho aqui, que eu nem sei como é que chama. Mas é basicamente um organizador pra frutas e verduras. Eu comprei com o intuito de guardar alface. Porque ele tem essa parte aqui embaixo, ó. Que fica um espacinho, então diz que evita estragar tão rápido, né? Aqui eu uso os papéis toalhos, pra quando eu vou guardar. Mas eu acredito que assim vai durar ainda mais. E eu comprei só esse pra poder testar. Eu paguei R$ 49,99, se eu não me engano, nesse tamanho aqui. Tinha um maior, que era 60, mas achei que esse daqui é o suficiente. E eu vou testar. Depois eu conto pra vocês se eu gostei ou não. E se eu achar o link, eu coloco aqui pra vocês procurarem também, tá bom? À noite eu resolvi fazer uma massa aqui pra gente. E eu comecei cozinhando o macarrão. E aqui eu tô usando o macarrão tipo ninho. Depois disso eu cortei algumas verduras. Cortei cebola, pimentão vermelho. Coloquei cheiro verde também. E também coloquei pra cozinhar alguns ovos e refoguei com camarão. Depois disso eu coloquei um pouco de molho de tomate. Creme de leite. Mexi tudo, até virar um creme bem gostoso. Coloquei sal, temperei. Coloquei orégano também, porque aqui a gente adora em tudo que é comida colocar orégano. E depois disso ficou pronto. Eu coloquei também um pouquinho de cebolinha em cima e queijo ralado pra dar um gostinho melhor. E ficou maravilhoso. Se vocês quiserem depois, testem aí e me contem o que é que vocês acham desse tipo de macarrão assim, bem cremosinho. Depois disso foi só aproveitar e descansar um pouquinho assistindo a segunda temporada de Bom Dia Verônica na Netflix, que a gente adora. Tchau. Tchau. Tchau.